Eu vou começar o vlog desabafando aqui, porque é esse teste. Vou explicar como você pega o sorvete barato depois. Hack do McDonald's. Ele consegue comprar duas caixinhas do MEC pelo Prestilma. Conta o que vai dar pra você. Você vai andar comigo. O Bruno acabou de tirar a carta e eu vou de cobalha pra ver como que tá saindo. Boa sorte pra gente. Cuidado com o Walter. Uma roupa da emoção pra vocês. Oi vida, tudo bom? Seja bem-vinda a mais um vídeo. Estou aqui me arrumando. E hoje eu vou gravar um vlog pra você dos updates da minha vida, desse final de semana, o que a gente tem feito. Eu confesso que eu ando meio desanimada pra postar vídeo aqui no canal, porque eu não tenho feito nada de muito interessante, assim, sabe? Nem tenho saído aqui de casa e tal, até porque tava chovendo muito essa semana, então, tipo, nem na piscina eu consegui ir. Então não tinha muito o que mostrar, sabe? Mas aí eu parei pra refletir e pensei, cara, por mais que a minha rotina não esteja sendo, assim, tão interessante, talvez nem seja isso que você quer assistir, sabe? Uma rotina que, uou, a pessoa sai, vai pra tal lugar, tal lugar, tal lugar. Às vezes você tem a mesma rotina que eu, assim, uma rotina de ficar em casa o dia todo, a maior parte do tempo, não fazer nada, assim, de muito especial. E você quer alguém pra apenas compartilhar da vida, enfim, passar um tempo juntas, então eu decidi que vou gravar. E aí, depois de decidir isso, descobri que amanhã vamos fazer algumas coisinhas. Então, assim, já vou aproveitar pra mostrar como vai ser o nosso final de semana. Hoje é sexta-feira, dia 1º de dezembro, são 4 da tarde. E eu tô me arrumando porque eu e o Matheus, a gente vai no mercado, eu tô esperando ele chegar do trabalho. E eu quero, faz tempo já, tô olhando pra cá por causa do meu espelho, tá? Eu quero, faz tempo, trocar minha foto de perfil, tanto aqui do canal, quanto no Instagram. O banner também do canal, que é aquela foto que aparece quando você entra no canal, sabe? E eu tô querendo tirar uma nova foto faz dias, assim, na verdade faz meses. Só que não tava conseguindo conciliar meus horários com o do Matheus. E aí, hoje vai dar certo. E aí, eu espero que dê pra gente tirar assim que ele chegar. Eu confesso, eu vou começar o blog desabafando aqui, porque... Ultimamente eu tenho estado bem, assim, pra baixo, digamos. Por quê? Porque me deu, assim, um surto, um mini surto de espinhas. Você sabe que eu tô sofrendo aí com acne, vai fazer quatro anos já. E essa semana, nossa, deu assim, várias, 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 muitas espinhas dolorosas. A minha autoestima vai ficar lá embaixo quando isso acontece. E eu tô tanto saco cheio de ter acne, que eu decidi tomar uma atitude com isso. Assim, falando bem honestamente, eu acredito que Deus tenha um propósito pra mim em relação à acne. Por quê? Eu tenho acne e, teoricamente, né, eu posso tomar o Roaccuta. Tipo, a minha acne, ela é uma acne que os dermatologistas indicam tomar o Roaccuta. Porém, eu tenho uma dificuldade absurda de engolir cápsula. Sempre foi assim. E é uma coisa que a maioria das pessoas consegue, né? Inclusive, o meu irmão também não conseguia, meu primo também não conseguia. Mas, em algum determinado momento da vida, precisaram tomar e conseguiram. Mas eu, eu não consigo tomar. Tipo, eu não sei se é algum trauma da minha infância ou se realmente é um propósito de Deus. Tipo, assim, Deus falando, você não vai tomar isso porque eu tenho algo pra você relacionado à acne. E se você tomar o Roaccuta, isso vai atrapalhar? Eu não sei, sabe? Só tô desabafando aqui. E aí, eu sinto isso, que Deus tem isso pra mim. Mas, ao mesmo tempo, cara, isso não vai embora nunca, sabe? Eu sei que eu tenho que ter paciência. As coisas acontecem na hora certa. Mas, chega um momento que enche o saco porque é algo que não só atrapalha a minha autoestima, né? Tipo, eu me olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo. Também tem a questão do bullying que as pessoas fazem. Mas, também tem a relação de dor. Cara, dói muito. Tipo, eu tô com várias aqui. Dói muito. E me incomoda demais. Então, eu decidi que eu vou começar o psicólogo, né? Começar uma terapia. Pra tentar resolver essa questão de engolir cápsulas. E vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, eu quero muito me livrar dessa acne. Aí, eu vou compartilhando aí nos próximos vlogs. Como tá sendo essa jornada. Mas, enfim, né? Por enquanto, é isso. Terminei a minha make. Agora, eu quero fazer um babyliss no cabelo. Eu me adoro de babyliss. Então, vou dar uma secadinha no meu cabelo rapidinho. E já volto pra fazer babyliss junto com você. Eu tô fazendo babyliss não só pra tirar foto, mas porque amanhã vai ser o batismo da minha prima na igreja. E aí, eu quero ir arrumadinho, né? Então, eu já tô aqui aproveitando o que eu já faço agora. Tiro a foto e já fica pronto pra amanhã. Inclusive, eu tô tão feliz pelo batismo dela. Ela viu eu postando no Instagram, né? Fazia tempo que eu tava indo na lagoinha e tal. E aí, um dia ela me pediu pra ir. E eu falei, claro, vamos lá e tal. A gente foi juntas. Foi super legal. Ela entregou a vida dela pra Jesus. E agora, ela já vai se batizar. Muito, muito, muito feliz. Pra mim, acho que não tem nada que me deixe mais feliz do que poder ser um instrumento pra Deus, sabe? Poder ser uma ajudante de Jesus, digamos assim. Então, com certeza estarei lá. Não perco o batismo dela por nada. Se der, eu mostro aqui no vlog como vai ser um pouquinho. Tô morrendo de calor, porque aqui tá muito quente. Eu tô de roupão fazendo babyliss ainda. Mas eu nem tô caprichando muito, porque não tem necessidade, sabe? De ficar tão perfeita só pra dar uma ajeitada melhor no meu cabelo mesmo. Bom, o que mais temos pra conversar sobre o Natal? Esse ano, eu acho que eu não vou montar árvore aqui em casa, porque... Motivos de eu não tô querendo gastar com essas coisas de Natal. Eu amo Natal. É a minha época do ano favorita, sem sombra de dúvidas. Mas a gente acabou de se mudar pra esse apartamento. Então, assim, não tô querendo gastar com itens de decoração de Natal. Até porque essas coisas são caras. E já estamos em dezembro, sei lá. Não me organizei pra isso. Então, acho que esse ano não vai rolar. Até por isso, eu não vou gravar vlogmas. Aí, pro ano que vem, a gente vê como vai ser. Vamos lá. Tchau. Hoje tá um dia perfeito pra ir na piscina, mas nós vamos fazer o quê? Ir no mercado, porque prioridades, né? Vida adulta é isso. Eu vou fazer uma panqueca de banana aqui, ou um bolinho, tô em dúvida. Já já o Matheus chega, ele sai do trabalho sempre e pouco, e vou comer antes, porque sem condições de ir no mercado com fome, a gente quer levar tudo que tem lá dentro. Tchau. Minha panqueca ficou pronta, ó. Deu 3. E aí por cima eu coloquei um pouquinho de doce de leite com canela. Sério, isso daqui fica tão gostoso e é saudável, tipo, o doce de leite é totalmente opcional, às vezes eu coloco, às vezes não. Só banana, ovo, farinha de aveia. Eu coloco chia pra dar mais saciedade. Quando eu não coloco doce de leite, eu coloco a canela na massa, que eu só polvilhei ela por cima. Taste test. Hum, é muito gostoso. Mata super a minha vontade de doce. E eu sou muito formiga. Mata super a minha vontade de doce. Rapaziada, se te roubarem aí, ó, liga pra polícia, hein. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Qualquer coisa você puxa o freio de mão. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Aí vai tirar um pé da embreagem. Não, mas acelera. Eu já tô aqui já. Acabou, gente. Calma, meu caralho. Calma, você é louco. Puxa aqui o freio de mão. Eu já tava aqui, a Letícia pegou na minha mão ainda. A cana tá ali. Calma, melhor tudo certo. Não, calma. Se concentra, vê direitinho tudo que você tem que fazer. É a primeira vez que a gente tá fazendo. Vai, se concentra. Boa. Não, mas não tira. Tem que acelerar mais. Tava aqui de novo. É por isso que eu falo, quando você deixa tremer muito, ele fica mais perto do morro. Vai dar certo, você vai conseguir. Acha o ponto da embreagem. Achou? Acelera. Acelera. Vai acelerando. Ai, mostra. Vamos voltar atrás. Aí, Bru. Aprovisor, sei certo. Conseguiu. Foi ótimo. O que você achou, Matheus? Não? Tá bom, pô. Eu adoro, hein? Tô batendo no meu carro ali também. Calma. Para, 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 para o golfe. Esterça tudo pra lá. Isso. Depois você esterça pra cá. Vai devagarzinho. Freia. Freia, freia. Freia, freia. Agora volta tudo. Esterça tudo pra lá. Na ré mesmo, isso. Agora repara. Vai reto. Isso. Agora desce reto. Foi muito bem, Bru. Vote aqui. Yay. Agora é a vez do Vini. Socorro! Socorro! Não. O carro não vai morrer. Ele vai morrer. Já sabe o caminho que você vai fazer? Não. Ai, ai. Não vai morrer. Não vai morrer. Quando eu dirigia com o Matheus, eu nunca lembrava de botar a segunda. O carro tava gritando e eu de primeira lá. Aí o Matheus, bota a segunda. Vira direitinho aí pra nós ver com o Matheus. Só pra nós ver. Depois sobe o Matheus lá. Poxa, tá dirigindo bem, ó. Ai, é aqui que a gente vai vir já já. Ó, as pizzas, ele tá saindo já. Daqui a pouco a gente vai vir aqui. Só pra nós saber se já pode dar uma degustada. Mas você tá com fome, Matheus. Acabou de comer. Espera. Vou te fazer uma coisa. Tá com fé no fundo. E agora, pra onde você vai? É, morra. Eu vi bom. Estou sentindo as minhas forças em tempo, ó. Vai, vamos tentar fazer a mesma coisa que o Bruno fez. Ai, meu Deus. Achei que tinha morrido, cara. Eu também que faz. Como? Bota a primeira. Calma. Deixa o cara passar. O caminhão lá. Vai. Não vai ter jeito. Acha a embreagem. Aí, ó. Aí, ó. Achei que ia morrer. Saiu bem, mas daí eu achei que ia morrer o carro. Aí, vinho aí. Eu não posso falar nada. Que se fosse eu ali, tinha morrido. Eu só sei dirigir carro automático. Preage. Cuidado com o outro. Preage no freio. E aí, demais? E apagado. Matheus, troca de lugar com o ministro. Olha, eu te desafio. Mano, eu jurei que ia bater. Deixa sair desse carro. Pô, eu tô tremendo. Pô, eu tô tremendo. Pô, você tava aqui, ó. Você já tava aqui, ó. Eu tô tremendo. Moleque do caralho. Gente. Calma, ó. Calma o caralho. Onde que ele já tava, ó? Graças a Deus. Foi muito bem. Só aqui que não. São culpa da emoção pra vocês. Pô, vai ser friada, gente. Estamos indo agora lá. Jantar. Pizza. No condomínio. A gente já foi, né? E a gente já... Não, conta o rolê. A gente foi. Só que aí o pai do Bruno e dos meninos... Esse aqui é meu cunhado, se você não sabe. O meu sogro esqueceu a chave trancada dentro de casa. Daí teve que voltar. Subir pelo... Muro. Pela casa do vizinho. Escalar a casa do vizinho, escalar e pular. E deu tudo certo. Então agora a gente tá voltando. Mas a gente já comeu bastante. Mas tem lugar pra doce ainda. Sempre tem. Aí você abriu, pronto. E filmar a sua. Ah, tá com flecha. Eu agora. A primeira fora de casa. Estamos voltando e analisando as estrelas. Será que você quer mostrar no vídeo? Eu acho que não. Tá. Aqui ali, não dá pra ver, mas ela tá muito forte aqui. Eu acho que é Marte ou Vênus. Você acha que é o quê? Vênus ou Marte? Marte. Tchau,ериis ou Marte. N Normalista 1 3 4 4 5 ó